A foto publicada pela mulher de Maurílio nas redes sociais mostra os dois quando ainda eram adolescentes. Ela relembra que na imagem ele tinha apenas 16 anos e que a foto foi publicada porque no hospital rasparam a barba de Maurílio. No texto, Luana também diz que enquanto Maurílio descansa a mente, o corpo continua melhorando, retomando as funções. O cantor foi transferido para esse hospital no dia 20 de dezembro, depois de uma semana internado em outro local. O boletim médico deste domingo diz que ele ainda está entubado e respira por ventilação mecânica. Maurílio continua fazendo hemodiálise e é acompanhado pela equipe de hematologia, neurologia e nefrologia. O boletim médico também diz que na noite de sábado, Maurílio apresentou bronco e espasmos, que é o inchaço das vias respiratórias. Diante disso, os médicos optaram por trocar um dos antibióticos e o problema já foi resolvido. Nesta segunda-feira, um procedimento de traqueostomia deve ser feito no cantor. A traqueostomia é um procedimento simples, onde um furinho é feito na altura da traqueia no pescoço, para facilitar a chegada de ar aos pulmões. O procedimento geralmente é realizado para que o paciente deixe de respirar com a ajuda de aparelhos e comece a respirar sozinho.